Olá, boa noite. Com a chegada das vacinas, o movimento de retomada global fez muitas tendências se inverterem na economia. E com as ações, não foi diferente. Aconteceu o que o mercado chama de rotação. Investidores giraram suas carteiras de investimentos, passando de empresas ligadas a tecnologia e inovação, que dispararam na pandemia, para ações mais tradicionais, como bancos e commodities. Em um mundo que crescia pouco e com juros em queda, empresas techs que crescem rapidamente ficavam muito atrativas diante de um PIB global fraco. Já num mundo que cresce mais e tem juros em alta, empresas que acompanham o fluxo da economia, as cíclicas, se favorecem. Mas como o mercado está dividido entre os que acham que o crescimento vai seguir a todo vapor e os que enxergam uma certa desaceleração, também há uma divisão entre os que preferem hoje, as empresas tradicionais, cíclicas, também chamadas de ações de valor, e os que apostam nas empresas inovadoras, techs, também chamadas de ações de crescimento. Para debater esses pontos de vista, nós temos dois convidados. Roberto Atuti Jr., que é fundador e sócio da Casa de Análise On Research e prefere ações de valor, e Bruno Lima, Head de Análise de Ações do BTG Pactual Digital, que vai ficar do lado das ações de crescimento. Está no ar o Grande Debate Investimentos, e o tema do episódio de hoje é Tradição ou Inovação? Em qual tipo de ação investir agora? Meu muito obrigada e boa noite aos nossos dois convidados. Bruno, começando por você, em 30 segundos, quais as vantagens das ações inovadoras neste momento? Basicamente, são empresas que tendem, ao longo do tempo, a partir de modelos disruptivos, conseguir capturar tendências estruturais, a quiçá seculares, de crescimento no mercado. Então, estruturalmente, elas conseguem se provar, cada vez mais, com vantagens competitivas, super relevantes e, consequentemente, conseguem gerar bons retornos para os acionistas. Atuti, a sua vez, por que você prefere as ações mais tradicionais agora? A gente prefere as ações mais tradicionais em função dos mercados, que a gente está mais otimista hoje, que são basicamente mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, Europa e Japão. Por quê? Porque a economia está acelerando nesses dois países, principalmente na Europa. O pico de crescimento do PIB vai ser no final do terceiro trimestre. Então, essas empresas têm mais correlação com o ciclo econômico. Bruno, para começar e a gente dar mais nome aos bois aqui, explica um pouco quais são as empresas que se encaixam mais nesse grupo de ações de crescimento ou ações de growth, como o mercado diz. Acho que quando a gente comenta sobre isso, fala sobre esse tema, naturalmente vem à cabeça ações de tecnologia, mas não somente ações ligadas à tecnologia, como, por exemplo, Google, Facebook ou mesmo Apple, se encaixam. A gente está falando aqui, quando a gente fala de crescimento, são ações que elas tendem a capturar, a partir de uma análise dos investidores, tendências, como eu disse antes, estruturais. A gente consegue perceber curvas de crescimento aceleradas, seja por ganho de mercado ou mesmo por alguma vantagem competitiva super relevante. Atut, queria que você falasse também um pouquinho sobre as ações de valor, que também são chamadas de value. Acho que antes de falar das ações de valor, eu queria falar sobre o que é a mãe de todos os mercados, mercado que baliza todos os outros mercados no mundo. São as taxas de juros longas nos Estados Unidos, o famoso juro de 10 anos. Então, quando a taxa de juros sobe, se ela está subindo por um bom motivo, porque a economia está acelerando, isso significa duas coisas. Significa que a taxa de desconto que você vai utilizar para trazer o fluxo dessas empresas de crescimento, de growth, vai ser maior, então elas vão ser penalizadas. Mas mais importante que isso, essas ações que são contraintuitivamente chamadas de value, são justamente aquelas que têm mais correlação com o ciclo econômico. Então, com a economia acelerando e com juros subindo, quer dizer que as duas coisas geralmente acontecem ao mesmo tempo, daí a preferência pelas ações de value. Tá, e só para a gente definir os tipos de ações, as ações de value seriam ações, por exemplo, ligadas ao mercado financeiro, bancos mais tradicionais e commodities, certo? Sim, são ações mais tradicionais, são commodities, bens industriais, são os chamados cíclicos. E os bancos também, que eles têm uma correlação positiva com a taxa de juros, mais com a inclinação da taxa de juros do que com o nível da taxa de juros em si. Legal. Bruno, por que investir nas ações de techs nesse momento? Por que você acredita nesse tipo de ação, já que elas subiram muito, em vez de seguir, por exemplo, o fluxo de vários investidores hoje no mercado e ir para essas ações mais cíclicas, mais tradicionais? Acho que os investidores que olham mais para essa parte de ação tech, eles naturalmente estão buscando isso, modelos de disrupção, modelos que conseguem entregar novas vertentes de crescimento. Se a gente pegar, inclusive, o histórico de outros momentos de alta de juros ao longo da história dos Estados Unidos, etc., a gente consegue perceber que, pontualmente, até as ações, elas podem, eventualmente, perder um pouco de valor, perder um pouco de momento, conforme a gente chama o jargão de mercado, mas depois, elas retomando, entregando aquele crescimento para os investidores, para o mercado de lucro, de receita, de crescimento de mercado, participação de mercado, elas capturam novamente as suas tendências estruturais. Atute, já do teu lado contra as ações cíclicas, pesa o argumento de que o pico do ciclo de retomada já passou e quem não investiu perdeu o bonde. O que você acha? O pico já passou nos Estados Unidos, mas o pico não passou na Europa e não passou no Japão. O que aconteceu com a crise foi aquilo que as pessoas chamam de first in, first out. A China entrou primeiro na crise do Covid e saiu primeiro. Depois foi os Estados Unidos. O pico da recuperação econômica nos Estados Unidos foi entre o segundo e o terceiro trimestre, mas ainda assim vai continuar a ter crescimento. Nas regiões que a gente prefere, que são a Europa, o Japão, a aceleração da economia ainda está acontecendo. O pico deve ser entre o terceiro e o quarto trimestre. Então, eu acho que é importante falar isso. E uma outra coisa que é importante é que nunca o investidor investe só em valor ou só em crescimento. A questão é se você investe mais, se você está overweight, se você investe mais do que o peso no índice em uma ação ou na outra. Certo. Bruno, queria que você falasse onde você enxerga as principais oportunidades dentre as ações de crescimento hoje. Para ser muito pragmático, a gente hoje tem uma gama quase que muito vasta. A gente está falando de carro elétrico, a gente está falando de marketing digital, mas a gente fala muito sobre o setor a partir de produtos financeiros. Mas eu vou além, não falando somente de setores, mas hoje cada empresa está olhando para a sua estrutura, seja de fornecedor, seja estrutura de custos, seja do seu cliente final, e conseguindo capturar outras oportunidades. Tem várias empresas, por exemplo, que estão no segmento de bens de capital, que é um segmento, classicamente, como a Tucci bem comentou, de valor, que elas estão olhando, por exemplo, para financiar a sua cadeia de fornecedores. Isso não deixa de ser uma oportunidade para gerar crescimento adicional para essas companhias. A Tucci, do seu lado, onde estão as oportunidades dessas ações de valor que são mais cíclicas? Acho que as oportunidades, por exemplo, são em bancos europeus, que é um setor que está largado há bastante tempo, bens industriais também, mas eu gostaria de falar também sobre o investimento temático. A gente gosta muito de falar que a forma de investir hoje mudou. Antigamente, você tinha aquele portfólio clássico, de 60% ações, 40% títulos, mas com os títulos governamentais rendendo praticamente nada, faz sentido você ter mais em ações, mas uma grande parcela dessa em investimentos temáticos. Quer dizer, antigamente era só, olha, eu vou alocar uma parte do meu portfólio na região X, depois entre setores. Hoje, vale a pena você olhar temas que tem empresas, quer dizer, numa série de países, quer dizer, cross region. E a gente acha que o principal tema de investimento nos próximos 10 anos vai ser tudo que está ligado à questão climática. Climática é a transição energética. Para você ter uma ideia, isso deve movimentar nos próximos 10 anos cerca de 120 trilhões de dólares. O número é exatamente esse, quer dizer, todo o capital que vai ser mobilizado para esse grande desafio que a humanidade tem hoje. Tem uma série de formas da gente investir. Certo. Bruno, os mercados vêm renovando máximas, a gente tem visto alguns índices batendo recordes aí nas últimas semanas e esse é um grande temor dos investidores, que essas máximas não se repitam e que o mercado esteja muito esticado. O que você acha que tem pela frente? Eu acho que naturalmente a gente está entrando num momento um pouco mais volátil de mercado, se a gente olhar por vários prismos. Tem a questão dos Estados Unidos, o próprio aumento de juros, a discussão de inflação, tem a discussão de aceleração de China, esses commodities estão mais fracos recentemente. Mas eu cada vez bato mais na tecla, e acho que o Atusha está na mesma linha, a gente tem que olhar cada vez mais para as empresas, para os diferenciais, as vantagens competitivas de cada companhia, histórico de execução, porque pelo médio e longo prazo, é isso que efetivamente vai ser a real geração de valor para todo e qualquer investidor. Atusha, você concorda, você acha que ainda tem espaço para a mais alta? E qual é o tempo que isso deve demorar? Quanto tempo que o investidor deve aguardar aí seus retornos ou mais um impulso dos mercados? Eu concordo com o Bruno, sempre, no final do dia, quer dizer, quanto você está investindo em empresas e é quanto que a empresa vai entregar. É uma questão muito de timing de mercado se você investe em value e se você investe em growth, em crescimento. A gente acha que o novo ciclo de crescimento, ele se iniciou logo depois da vitória do Joe Biden, quer dizer, com o aumento da política fiscal e, enfim, a economia saindo dessa recessão. Geralmente, os analistas de mercado são muito otimistas. Eles só erram, quer dizer, eles só são pessimistas em duas circunstâncias. Uma delas, quando você tem estímulo de política fiscal ou quando a gente está saindo de uma recessão muito profunda, que é o caso agora. Então, esses ciclos de expansão, eles demoram seis, sete anos. E uma outra coisa também, quer dizer, teve algo na Europa que foi o que a gente chama de game changer, que é esse plano de investimento europeu. O dinheiro vai ser gasto ao longo de alguns anos, principalmente focado em energia limpa e digitalização. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu agradeço demais aos nossos dois convidados, Roberto Atute Jr. e Bruno Lima, e principalmente a você que nos acompanhou. E depois do nosso debate, eu quero saber qual vai ser a sua escolha. Ações tradicionais ou inovadoras? Este é o Grande Debate Investimentos da CNN Brasil. E a gente volta na próxima semana. Até lá. E aí E aí Obrigado.